Opa! E aí, pessoal, beleza? Guadalho aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E saiu a versão de PC pro jogo No caso, pro JP e pra Coreia Pro global deve estar chegando daqui a tipo um mês no máximo Bem, se você joga no JP ou na Coreia Ou quer pelo menos testar a versão Você entra nesse site aqui Eu vou deixar aqui na descrição Você clica aqui e deixa baixando, tá? Enquanto tá terminando de baixar aqui Ó como vocês podem ver o site Meio bonitinho, azar, tipo Ó, no computador, iPad, tablet Aqui, ele tá explicando como você faz pra baixar, né? Bem óbvio, querendo ou não Aqui ele tá ensinando como você faz pra logar Que ele vai pedir o teu ID e a tua senha pra logar no PC Não é nada pela Google Play nem nada do gênero Até porque não tem E aqui estão os requisitos mínimos Que daí ele pede... Eu acho que aqui deve ser o requisito mínimo E aqui deve ser o decente, né? Tipo o... Como é que eles falam? É mínimo e o ideal, né? Alguma coisa assim Enfim, aqui é um i3 de 1 GHz E aqui é um i5 de 3 GHz GHz, eu não sei como é que fala Dei 8 GB de RAM, bem de boa Acho que todo PC hoje em dia tem 8 GB de RAM E aqui são placas de vídeo Que eu não faço a mínima ideia quais elas são Porque... Sei lá, eu nunca vi essas placas aqui As que eu manjo é tipo 1050, 1060, RTX 2060, etc Não sei o que quer dizer esses X aqui do lado Eu nunca vi Mas imagino eu que deve ser placa bem fraquinha, tá? Bem fraquinha mesmo E aqui acho que a quantidade de... De coisa que eu preciso de espaço E aqui precisa de Windows 10 64 bits E DirectX 11 Enfim, só pra vocês verem aqui os requisitos mínimos O sitezinho, pá, bonitinho E vamos agora ver o jogo A instalação é super simples de se fazer, tá? Você só precisa selecionar um disco rígido Onde você quer botar o teu Grand Cross E é isso Eu botei aqui no meu HD mesmo Porque no meu SSD eu tô reservando pra outros programas Ó, e tá aqui o Launcher, né? É, tá aqui o Launcher dele Ele vai pedir pra instalar E é isso, ó Bem bonitinho o Launcher aqui Bem... É igual o do Genshin Impact, não? Bem parecido com o do Genshin Impact Na real, todo Launcher é assim, né? Todo Launcher é parecidão Mas, enfim Vou esperar instalar e eu já volto E tamo aqui no menu do jogo Bem bonitinho, né? Na real, é a mesma coisa, né? Não tem que elogiar nem nada do tipo Mas, enfim A gente tá no beta Como vocês podem ver aqui B de beta E tem ali no site também Então, entendam Provavelmente vai ter alguns recursos limitados Em algumas ocasiões E talvez surja algum bug ou outro Então, conforme o tempo vai passando Eles vão deixando melhor ainda Esse Launcher aqui Ok, voltei aqui Eu tive alguns problemas pra logar Tipo, quando você tiver algum problema pra logar A dica que eu dou É desinstala e instala de novo Que daí ele para de bug Foi assim que eu resolvi aqui os bugs que eu tava tendo E cara, eu já joguei um pouco E isso é louco É muito diferente A fluidez do jogo Sério Talvez no vídeo vocês não notem Mas é uma fluidez insana Parece que tipo, o FPS tá cravado assim No emulador Ao menos pra mim Que o meu PC é decente até Ele roda tranquilo Só que Dá pra notar a diferença, sabe? Olha isso aqui Olha isso aqui No emulador dá umas quedas de frame nisso aqui Agora tá liso, mano Olha isso Olha Parece manteiga de tão liso que tá, velho Quer ver? Vamos pegar aqui um personagem Vamos pegar o Excalibur Só pra vocês terem uma noção Ó aqui Cara, tá muito liso o jogo Tá muito liso Cê é louco, velho Tipo, a diferença tá insana Tá até carregando aqui Acho que é da internet Ó Cara, tá muito liso, cê é louco Tipo, faz muita diferença Ó, vou multar aqui Cara, liso do liso Tipo, não tem nenhuma interrupção, sabe? No emulador ele dá meio que uns mini queda de frame, assim, sabe? Tipo, parece que ele corta um pouco o frame Vamos testar um negócio que sempre bugou Tipo, sempre meio que deu, assim, um lag Que era o com o Sariel Vamos pegar uma fase aqui E testar o level 3 do Sariel Nossa, cara, mas tá muito liso Olha isso aqui Ó, pra entrar nas vilas também Cara, cê é louco Agora sim, mano Tá igual o Bleach Ravel Souls pra Steam Tá muito rápido Ó, vamos pegar aqui o Sariel Que o Sariel sempre foi meio que... Sempre deu aqueles problemas lá Deixa eu pegar aqui Inclusive esse time aqui eu acho que vou testar no PVP depois, tá? Tava testando ele ali antes Cadê aqui o Sariel? Sariel, 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 Sariel 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 Até a inicialização desse launcher aqui é mais rápido que o emulador também Então, cara, tudo sai ganhando aqui Sai ganhando em todos os aspectos Vamos botar o Golter Tudo instantâneo, cara Não tem, tipo, nenhum lagzinho Nem nada do gênero Tá muito top Vamos aqui Inclusive, pra você farmar Gold agora Que muita gente tinha problema de crashar o emulador À noite Acho que isso aqui não vai crashar mais Então... Melhor ainda Vamos juntar aqui E... Vamos rezar que venha mais uma dessa carta aqui Nossa, perfeito Vamos lá Deixa eles atacarem Vamos testar o level 3 dele aqui pra ver Pra ver se vai lagar ou não Cara, liso do liso Faz isso aqui no emulador Normalmente dá umas percas de frame tremenda Cara, que insano Que insano, velho Muito... É muita diferença, velho Parece outro jogo Tá liso, velho Que delícia Vamos testar outro lugar aqui Vamos ver o... Sei lá, algum canto Vamos fazer aqui um single Só pra ver o que vai rolar Tipo, eu lembro que também tinha um pouco de... Queda de frame aqui nos summons Vamos ver Liso ou liso? Eu lembro que tipo, às vezes ele dava o soco No melhor das dava tipo uma quedinha ou outra Cara, cê é louco É outro jogo Vamos ver aqui É, até agora não tem nenhum canto Que tipo, eu vi uma queda de FPS Então tá muito bem otimizado o aplicativo, tá? Porque eu lembro que aqui dava um pouco Ali na carta do Sariel Sempre dava, assim, um pouco De queda de FPS Mas aqui tá liso, velho Cê é louco É um absurdo isso aqui Tá muito bem otimizado pela Netmarble Vamos ver... Que outro canto pode ser interessante pra testar? Será que isso aqui faz alguma diferença? Que lembra... Não, é a mesma coisa Não tem nada a ver com a aceleração do jogo Nossa, até na movimentação do personagem A gente percebe que tá muito mais liso, cara Cê é louco Vamos ver aqui a história Mas tipo, cara, tá muito rápido Carregou muito rápido ali Não sei se deu pra ver Mas tá liso do liso também Já era liso, assim, no... No emulador, o modo história Mas aqui tá... Cravadinho, sabe? Não dá pra ver nenhuma perca de frame Tá cravadaço De 60 ali Vai, muito massa a animação, né? Cê é louco Nossa E pensar que isso, tipo, aconteceu há quase um ano atrás Cê é louco Faz tempo já Iscanur É liso do liso Vamos abrir outra cutcinha aqui Ah, já abriu Ó, vocês viram que rápido que deu? Cê é louco Isso que eu nem instalei no SSD Eu acho que se eu instalasse no SSD O Grand Cross Ele ia ser muito mais rápido Do que já tá aqui Se bem que Nem ia mudar tanto assim Acho que ia mudar, tipo, uns 2 segundos Porque já tá muito rápido Se eu movimentar aqui Eu não consigo movimentar Ó, me carrega instantaneamente É Lisão Tá bugando um pouco o áudio Mas, cara, cê é louco Tá muito bem otimizado isso aqui Ó, a bundinha do melhor Enfim, acho que é isso Não tem muito mais onde te mostrar, assim O que eu queria testar Já foi testado Tá bem fluido mesmo Só pelo fato de o Sarião não dar nenhum tipo de crash ali Tipo, perca de frame já tá bem estável Porque aquela cara do Sarião level 3 Normalmente crash, assim Se você jogava no emulador Mas agora tá liso do liso, velho Pra taverna, quanto tempo? 1, 2, 3, 4 4 segundos No emulador ele demora um pouquinho mais, às vezes Mas é Enfim, gostei bastante disso aqui Foi um bom update Saudades de quando a Netmarble fazia isso Muitas vezes, assim Sempre trazendo vários updates bons E é isso Próximo vídeo eu vou comentar sobre isso aqui Só pra já dar um spoiler pra vocês É Isso mesmo Enfim É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E quando sair no global Eu faço um vídeo Acho que eu faço um short De como instalar Enfim É isso Valeus Deixa o like Tchau